Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, hoje pela manhã eu estava meditando aqui, fazendo a liturgia das horas, as laudes, segunda quarta-feira, laudes, que é a segunda semana do saltério, e nós estamos aí na segunda semana do tempo comum e na liturgia das horas é a segunda semana do saltério. Então, quarta-feira, laudes, eu estava meditando aqui e me perguntando a respeito do amor de Deus, como é que Deus permitia e permite tanto o sofrimento como está acontecendo em Manaus. E meditando na liturgia das horas, veja qual foi a leitura breve de hoje. A leitura breve de hoje, depois dos salmos que foram maravilhosos, foi essa leitura aqui, da carta de São Paulo aos Romanos. Romanos 8, 35 ao 37. E veio como que uma resposta do céu, porque eu me perguntava, Senhor, quanto sofrimento nessa pandemia. E me perguntava, Senhor, onde está o Teu amor? Onde está o Teu amor? Manifesta o Teu amor. E o Senhor me trouxe a meditar nas laudes de hoje. E quando eu cheguei aqui na leitura breve, eu tive essa surpresa. Veja o que diz a leitura de hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja que pergunta extraordinária. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? A espada ou a pandemia? E ele diz, mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, meus amados irmãos, é por isso que é importante nós estarmos buscando a oração. Porque é na oração que o Senhor vem nos confirmar a sua misericórdia, vem nos confirmar o seu amor, vem nos confirmar o seu querer para conosco. E são tantos os versículos hoje que vêm falar dessa presença de Deus, desse amor de Deus para cada um de nós. Ele vem mostrar para nós, por exemplo, aqui no Salmo, foi o Salmo, melhor, o Cântico, Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E aqui no versículo 5, veja o que ele diz, que coisa maravilhosa. Os saciados se empregarão por um pão. Aí ele diz, mas os pobres e os famintos se fartarão. Muitas vezes deu a luz a quem era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. E veja que maravilha aqui, veja que é Deus, Deus é que está no controle de tudo. Percebam, versículo 6, Então veja, meus amados irmãos, Confirmando o que São Paulo diz aos romanos E o que é a leitura breve de hoje É o Senhor quem nos dá essa graça É o Senhor quem nos faz garantir Por meio do seu amor e da sua misericórdia Que nada nos separará do amor Nada Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nada Nada nos separa Nem a tribulação provocada pela pandemia Nada, nem a angústia, nem a perseguição Nem a fome, nem a nudez Nem o perigo de morte Nem a espada E ele diz, nos confirmando e nos consolando Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores Graças a aquele que nos amou Então, meus amados irmãos Peçamos ao Senhor essa graça A graça de termos a convicção De que somos amados Somos filhos amados do Pai Eterno E esse amor foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo E confirmado na cruz do Calvário Pela entrega do primogênito Ou melhor, do unigênito de Deus Jesus Cristo Como diz São João No capítulo 1, versículo 18 Ele é o unigênito do Pai O Filho unigênito Revelou o amor de Deus Que foi derramado em nossos corações Deus abençoe a todos E não se esqueçam A oração nos alimenta A oração nos faz percorrer Mesmo no vale da sombra da morte Com a certeza de que no final Nós teremos uma grande mesa Repleta de um grande banquete Cheio de delícias extraordinárias E sentaremos um dia com o Senhor E nós iremos desfrutar Do banquete nupcial Das núpcias do Cordeiro Muito obrigado a todos Deus abençoe E não se esqueça Rezem sempre Rezem, rezem, rezem Se você não faz a liturgia das horas Rezem os salmos Se você não faz os salmos Reza o terço Reza o rosário Mas reze Quem reza se salva Quem não reza se condena Dá uma curtidinha aí no vídeo Compartilha com os amigos E não se esquece Ninguém, nada Pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Amém Amém